E aí com vocês? Como de prática vocês já sabem, se inscreva, deixa seu joinha pra ver se vocês gostaram ou não desse vídeo. Eu tô fazendo esse vídeo tudo no mesmo dia, vocês sabem disso, não é verdade? Tanto é que eu tô com aquela maquiagem de carnaval maravilhosa, bem simples, e que você já tá fantasiada e pronto, né gente? Hoje eu vou fazer o olho. Hoje não, agora eu vou fazer o olho. Eu vou fazer um olho bem colorido assim, bem carnavalesco mesmo, espero que vocês gostem. Valeu? Então vamos lá. Eu vou usar cores bem, bem, bem claras, bem alegres, quer dizer, bem alegres. Tipo rosa, vermelho, vamos lá. Vou usar esse rosa primeiro, porque esse rosa é minha vida, vocês sabem disso, né? Eu uso esse rosa em tudo. Vamos lá. Olha isso. Gente, eu não era muito fã de carnaval, mas aqui em Recife é contagiante esse negócio de carnaval, você acaba gostando do negócio, então você vai querer participar de tudo. Então é uma coisa que acontece o tempo todo. Vai acontecer de você querer ir de qualquer forma, viu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior que eu postei. Acho que é bem prático, super funciona. Eu mesma vou usar assim, que eu acho legal. Nossa, que felicidade, tá? E aí? Não tá tão carnavalesco? E aqui você faz o quê? Embaixo. Você troca de lado, bota um lado azul. E bota o outro rosa. Azul. E aqui em cima, você bota a rosa. Olha. Ha, 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 ha. Fala aí se nós... É ou não é um gênio? Nós é um gênio, gente. Ele é isso. Brasil. Maquiagem dessa aqui, meu amigo. Fechou, entendeu? Você já tá a cara do carnaval, meu bem. Fica. A ver. E aí? E aí? E aí? Amém. Acho que vai dar certo, hein? E vocês, o que acharam? Vocês perceberam que eu só passo o delineador com a boca aberta, gente? É normal. Bom, esse só é um pouco mais baixo que o outro, mas é da vida. Mas vocês viram que funciona. Funciona, não funciona? Funciona sim. Bom, eu espero que isso dure, que vocês não me matem. Então, olha, já dá pra ir pro meu carnaval. Você não dá, não? Agora é só... Dê seu like. Se inscreva. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.